oiê olá pessoal nós estamos aqui em rio negro na localidade dos queimados é próximo aqui antes de chegar na fazendinha na propriedade da família resner nós vamos falar com o vicente resner seu vicente resner que é um dos proprietários aqui desta desta propriedade aqui né e nós vamos mostrar para vocês aí uma umas coisas bem pitoresca aqui nessa propriedade viu tem umas cavernas aqui bem legais nós vamos ver com ele aqui ele vai dar uma explicada para nós aqui olha lá tá lá em cima aqui ó senhor vicente resner vamos dar chegada aqui bater um papo com ele aqui falar sobre a propriedade dele a localidade certinha né senhor resner é peraí então ó nós vamos dar uma olhada aqui numa localidade aqui ó bonito aqui em muito bonito mesmo lugar né a gente vai ficar ali na sombra que vai ser melhor para a gente conversar né ó nós vamos já já nós vamos mostrar ali o lugar aqui pitoresco aqui senhor resner aqui na sombra aqui é para nós isso como é que é a família resner aqui a propriedade fala um pouquinho sobre nós da localidade bom dia seu nelson primeiramente que agradecer o meu pai minha falecida mãe chico resner e maria resner por deixar essa propriedade para os filhos nunca quiseram vender para deixar para os filhos pense compraram da dona bigail rangel aqui e uma coisa muito linda que deixar e jamais eu quero que minha família vende e deixar um ponto turístico aí em rio negro é qual que é o tamanho aqui da propriedade mais ou menos para gente ter uma ideia aqui eu tinha que ver bem no mapa lá e não sei bem dizer tem um mapa lá em casa se o nelson outro dia eu repasso o professor essa a gente tava falando aí que na não chega um uma o que ele né não chega seu nelson o que tá então aqui é da família renzer né que você tá pensando em fazer aqui ou na sua propriedade uma uma pousada alguma coisa assim um local de turismo é isso se eu conseguir comprar um lado meus irmão eu quero fazer um um negócio muito lindo aí só que aqui não depende só de mim depende de todos meus irmão da minha família um como nós um respeito outro e todo mundo o pai deixa todo mundo certinho então nós temos que conversar entre nós então só lembrando né que aqui é particular pessoal a gente vai mostrar agora essas cavernas aí que é uma coisa uma relíquia aí é uma coisa de patrimônio né até histórico aqui do local né da aqui da desse local aqui que é o queimados né e então para o pessoal que se tiver às vezes já conhece mais ou menos como que é aqui não vim aqui para depredar escrever deixar lixo né pode vir todo mundo convidado é só mais dá uma cuidada né quando eu subir aqui não jogar lixo cuidar do meio ambiente é isso que nós previsamos mais no meio ambiente se o vicente o senhor trabalha com que que o senhor faz eu sou vereador de campo do tenente né só temos comércio lá de lavagem bracharia em campo tenente meus irmãos lido com um tipo de comidas aqui em rio meu irmão negro também meus irmão caminhoneiro eu também o que agradecer o meu falecido irmão também eu esqueci de falar dele que muito orgulho também que ele cuidou sempre para nós ter essa propriedade e falecido adioso beleza então vamos dar uma chegadinha lá seu vicente vamos ver aqui vamos mostrar pessoal a a o lugar aqui pitoresco né como a gente costuma dizer e aqui é uma coisa assim histórica né porque olha tem duas cavernas aqui segundo o seu vicente aqui nessa você é se eu falou que aqui talvez tem alguma coisa de indígena isso não é de tinha indígena tinha o povo que vinha fazer de orações antigamente aqui era muito frequentado antigamente aqui conversa daqui primeiro que tem uma menorzinha aqui ó dá uma olhada ali assim aqui ó alta mãe coisa mais coisa mais linda aí ó é a beleza deixou para nós nós vamos deixar vamos subir ali para a gente ver olha isso gente é a natureza né isso aqui é coisa de nem se tem ideia aí de tempo né essa caverna não foi feita deixa eu ver aqui ela não foi feita né não foi feito um buraco nada isso aqui é natural né não foi colocado nenhum tipo de dinamite ou coisa assim parecida para que ela fosse feita então isso aqui é da da própria natureza mesmo que foi que fez essa essa gruta aqui né mais uma olhadinha aqui de bem de perto para você ver o tamanho aqui ó nas pedras e a vista né que tem daqui também né é muito lindo né seu né só a vista aham é isso aqui é a natura eu agradeço muito a deus pela natureza deixar um privilégio desse para nós isso aí vamos ver a outra lá agora então vamos descer aqui e vamos ver a outra que é a gente vai ver a gente vai ver a gente tá bom aqui ó 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 E agora vamos passar para essa outra aqui, que é maior ainda. Essa daqui é bem grande. Essa aqui é bem grande agora. Sai mais ou menos o tamanho dessa, o tamanho dela, Sr. Vicente? Não sei, é muito grande. Acho que as famílias antigamente viviam aqui, os indígenas. É uma passagem aqui muito histórica, é muito grande. Nós até às vezes vinha antigamente, trazia as pessoas para morar aqui antigamente, ficava. Mas morar aqui, o pessoal já teve moradia antigamente, né? Então vou dar só uma olhadinha aqui de longe, assim Sr. Vicente? Vem para cá um pouquinho. Aí, ó. Colocaram uma santa ali, né? Uma Nossa Senhora Aparecida ali para proteger o lugar. Ó, é bem interessante aqui. Olha só o tamanho. Nós, aqui Sr. Nelson, eu não quero estragar a natureza aqui na frente, só que tentar abrir aqui um pouquinho para a turma ver. Lá debaixo da estrada. Lá debaixo da estrada, dá para ver se abrir bem, só que tem que limpar com cuidado para não estragar as plantas nativas que é de muitos anos. É verdade, acho que não é legal não, né? Porque você vai ter que derrubar muita árvore. Não, é do extremo só dar uma roçada, deixar meio bonito. Povo do Rio Negro, povo de Campo do Tenente, povo do Brasil, quem quiser vir ver pode estar liberado aqui, Sr. Nelson. Legal. Então, vou dar uma entrada aqui para ver direitinho. Ó, e aqui deve vir muito bicho também, né? Muito animais aqui da região, né? Que vem para se abrigar aqui, né? Aqui tem mais um buraco aqui. Ó, é bem grande aqui, hein? E tem umas coisas interessantes, parece altares, né? Sim, umas partilheiras. Ah, parece uma prateleira aqui, tá vendo que legal? Ó, parecem prateleiras, ó. E é onde foi colocado lá a santa. Colocaram uma santa ali. Nossa Senhora da Aparecida, né? Olha isso, ó. Aí a gente precisava analisar e saber, porque eu também não sei, o tipo de rocha que é essa aqui, né, Sr. O senhor sabe, não? Eu não sei o que é rocha. Temos que convidar aqui. É, convidar aí um especialista, né, pessoal, aí da arqueologia, da... Ó, um arqueólogo aí. Dá mais uns seis metros de altura lá, Sr. É, agora o senhor vai ficar aí. Eu vou mostrar de longe para ver... É, olha lá a prateleira, que legal. Ó, o senhor Vicente vai ficar aqui, ó. Para vocês terem uma ideia de tamanho aqui da altura. Né, ele vai levantar o braço lá. É mais uns três metros, dois metros acima. É verdade, olha, é bem alto mesmo. Mais uns doze padeiros aí, ó. É verdade, é bem amplo mesmo, ó. Bem amplo. O número tá dez por doze. Uns dez por doze, mais ou menos ele tá falando ali. Beleza. Então é isso, né, Sr. Sr. Heinzer, Sr. Vicente Heinzer. Quem quiser entrar em contato com nós, o nosso número é 941-988-64-1803. Quem quiser vir prestigiar aqui pode, nem pedir autorização, pode vir fazer um passeio aí com a família, sozinho. Tá, tá, esse aqui o povo deixou pra nós, nós, como Deus deixa pra nós, nós deixamos também pra turma vir. Pra o povo, né? Pra o povo. Legal, Sr. Vicente, muito obrigado por você ter aberto aí as portas da sua propriedade, pra que nós pudéssemos dar uma olhada aqui nesse lugar pitoresco. Tem duas grutas aqui, uma bem grande, como vocês estão vendo, e uma outra menor lá. Então é isso. Encerrando por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.